Questão de ordem, obstrução, quebra de interstício, tudo esse tipo de expressão você já deve ter ouvido na TV Câmara assistindo a sessões e justamente tô fazendo esse vídeo pra fazer um vídeo introdutório de como funcionam as comissões dentro da Câmara dos Deputados e eu vou pedir pra que os editores coloquem várias coisas O que é isso aí, imagens, vídeos aí, cara, participando, começando a reunião, encerrando a reunião e tal, cara, as outras emoções e... Não! Os editores estão falando que não, mas vão fazer sim e eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o joinha e tal porque afinal, não é só um vídeo legal, porque os editores vão deixar esse vídeo muito legal mas também um vídeo informativo pra você que quer entender o que acontece nas comissões vídeo introdutório, não vou falar tudo o que acontece, porque aí é um aulão mas tem que ser um negocinho pontual pra você entender o básico Básico da reunião Primeiro, antes de qualquer coisa, pra começar uma reunião e aí, já é uma diferenciação O regimento interno da Câmara dos Deputados separa o que é reunião do que é sessão Sessão é no plenário da Câmara, os 513 Reunião dentro da comissão Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Especial da Reforma da Previdência Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Educação, Comissão de Esporte Reunião, Comissão Sessão, Plenário Então, se você ver um deputado aí, qualquer deputado falando Ah, pô, porque lá na sessão da comissão, o cara já não leu o regimento Então, você já está sabendo, hein? Reunião, Comissão, Sessão, Plenário Antes de começar uma reunião na comissão, você precisa de quórum O que é o quórum? É o número mínimo de deputados presentes, presentes fisicamente? Não Presente significa ele botar o dedinho dele lá Marcar a presença, põe o número dele lá O meu número é 366, então põe lá 366, aí põe lá Coloca o seu dedo, aí eu coloco o meu dedo, aí vai estar lá presença confirmada Confirmou presença? Passaram lá Vamos dar um exemplo na comissão do trabalho Na comissão do trabalho, o quórum mínimo para começar uma votação Uma reunião é de 14 deputados Então, 14 deputados precisam ir lá, botam o dedinho e podem ir embora Pode rolar só com a presidente tocando a reunião Então põe o dedinho, vai lá, tem 14 pessoas Tem 14 pessoas, o presidente dá início aos trabalhos E ele pergunta ao plenário se alguém quer que seja lida a ata da reunião anterior Então, toda reunião de comissão gera uma ata Aí essa ata pode ou não ser lida no início da reunião Em regra, não é lida O que acontece? O presidente fala Bom, alguém quer que leia? Bom, ninguém quer que leia Então, todos aqueles que não querem ler, pelo menos como se conta Pronto, declaro lida, aprovada Alguém quer retificar a ata? Não, ninguém quer corrigir nada da ata Então tá aprovado, então vamos seguir pra reunião Em regra é assim Mas, quando alguém quer atrasar a reunião Vai lá e fala Presidente, eu gostaria que fosse realizada a leitura da ata E qualquer deputado pode fazer isso Se um deputado exigir a leitura da ata A ata precisa ser lida Aí o presidente escolhe se ele lê a ata Ou se outra pessoa lê a ata Enfim, aí a pessoa que quer atrasar Lê a ata devagarzinho E a pessoa que quer acelerar a reunião Lê a ata Aprovado Então, é assim que funciona o primeiro ponto de ter essa leitura da ata Aí passada a leitura da ata Passa-se para a ordem do dia Que é quando os requerimentos, quando os projetos vão ser analisados Pra ver se eles vão ser aprovados ou se não vão ser aprovados Então, começa lá Ah, vamos votar na comissão do trabalho Um projeto para as pessoas sacarem o seu FGTS Aí tem deputado querendo discutir Aí você tem lá Deputado, eu quero falar a favor, eu quero falar contra Eu quero falar a favor, eu quero falar contra Em regra, dependendo da comissão Mas em regra, dois deputados falam a favor Dois deputados falam contra Ou, se ninguém quer discutir, bom, ninguém querendo discutir Vamos passar para a votação Aí, em regra, como é que acontece a votação? Acontece a votação simbólica, né? Todos os deputados que concordam permaneçam como se encontram Que não é evidentemente lido dessa maneira Quando o presidente pauta Ele é, todos os deputados que concordam permaneçam como se encontram E aí, aprovado? Ou então, aprovado de unanimidade Então, se ninguém fala nada, se ninguém se mexe É aprovado de unanimidade Agora, se alguém se mexe, você fala Eu não voto não Aí, a presidente fala Não, aprovado com voto contrário do deputado Kim Kataguiri Ou então, se a maior parte faz Rejeitado com voto favorável do deputado X, Y, Z Existe uma maneira de você exigir que a votação não seja simbólica Que a votação seja nominal E como é que você exige que a votação seja nominal? Você sendo líder ou vice-líder do partido Do seu partido Ou do governo Ou da oposição Então, todos aqueles deputados concordam permaneçam como se encontram Aprovado Quando o presidente falou aprovado Imediatamente depois eu posto Presidente, verificação de quórum Verificação Aí tem a verificação Todos os deputados têm que ir lá Colocar o dedinho E aí, votar sim nominalmente Ou votar não nominalmente E aí, clica no painel não Clica sim, põe o dedinho e vota E esse é um instrumento de obstrução Esse é um instrumento de quem quer atrasar a reunião E você pode, nesse momento da votação nominal Votar sim, votar não Ou votar obstrução E por que você vota obstrução numa votação nominal? Porque se não der o quórum Se não der o número suficiente de deputados pra votar A reunião cai Se a reunião cai, não vota mais nada Acabou Se você votar obstrução É a mesma coisa que se você estivesse virtualmente faltando aquela reunião Se você tá faltando É como se você não estivesse naquela reunião Um deputado que não está lá O deputado que tá votando obstrução Teoricamente, tecnicamente, ele não está lá Ele não quer auxiliar a reunião a ter quórum A ter o número mínimo suficiente de deputados pra ter aquela votação Justamente por isso Vocês devem ver bastante nas reuniões O partido vai lá, orienta obstrução Quando ele vê que deu quórum Ele muda obstrução pra não Porque aí ele sabe que vai ter a votação Então ele quer registrar o voto dele não Então geralmente quem orienta obstrução No final, quando dá o quórum suficiente Quando o governo consegue o número de deputados suficiente pra fazer com que aquela votação ande Orienta não E aí passado, tem várias coisas no meio disso daí Mas como eu disse, é só uma introdução Tem o finalzinho em que o presidente fala O famoso, nada mais havendo a tratar Encerro os trabalhos de hoje Não sem antes, convocando E aí ele tem a obrigação de falar quando é que vai ser a próxima reunião Reunião pro dia tal, no plenário tal, no anexo tal da Câmara dos Deputados Declaro encerrada a presente sessão Ou reunião Dependendo se for plenário ou se for comissão E com isso eu declaro encerrado o presente vídeo Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre o impeachment Já estão disponíveis para venda Entre em www.nãovaitergolpe.com.br E garanta o seu lugar